Guindes 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 O Piaia, o Piaia, o Piaia, o Piaia, o Piaia, o Piaia E ó, ondulado, look, look, que delícia No caminho encontrei a minha tia Até que enfim, no caminho encontrei a minha tia Até que enfim, no caminho encontrei, no caminho encontrei, no caminho encontrei a minha tia Até que enfim, o Piaia, o Piaia, o Piaia E ó, ondulado, look, look, que delícia Até que fim Upi-ya-ya, upi-upi Hip-hop, ondulado Glub-glub, que delícia Até que fim Upi-ya-ya, upi-upi-ya-ya Upi-upi-ya-ya Upi-upi Hip-hop, ondulado Glub-glub, que delícia Até que fim Muito bom, muito bom, lindo Vem pra casa do mundo Lindo, 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 lindo Agradecimento pro pessoal de casa Aê Bom, no final já virou aquela confusão Como é que vocês fazem Pra lembrar a coreografia inteira, Vinícius? Ensaiando Ensaiando bastante, não é? Porque já virou upi-ya-ya Hip-glub, que delícia, já misturou tudo, né? É E quanto tempo vocês ensaiaram pra não errar mais? Quatro horas Quatro horas? Fizeram um intervalo, né? Um lanchinho, um brincar, um dano também Ah, bom Ah, bom Muito bem, muito bem Tudo bom, Carolzinha? Tudo Vai mandar um beijo hoje pra alguém? Vou Pra quem? Posso saber? Um beijo Só um beijo Só um beijo? É Um grande beijo pra você Ah, que delícia Adorei, minha linda Tudo Isso, você vai mandar um beijo pra quem? Vou mandar pro meu pai Pra minha mãe E mais do que um beijo Um milhão pra você Ah, eu não vou nem dormir Eu não vou dormir Aninha Vai mandar um beijo pra quem? Aninha Vou mandar um beijo pra minha mãe Pro meu pai E bilhões pra você Nossa, quantos beijos Raira, sua vez vai tá vindo Desculpa Vou mandar um beijo pra minha família E pro meu pai Ai, que vinda As suas prancas Olha aí, tá bem E a Mayara Vai mandar um beijo pra quem? Vou mandar um beijo pra você Pra minha família E também poderia agradecer Claro A loja de ata, né Que ela ofereceu Ela cedeu os panos Pra gente fazer a nossa sopa Espero ter vindo aqui No seu programa Que delícia Obrigada, minha linda A linda já tá toda descabelada Tadinha Eu já tá toda descabelada Um beijo pra vocês Adorei Temos aqui hoje Tá vendo? Que delícia Gente, pode sentar todo mundo aí Explica com a gente Até o fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau